Fala aí galera! Fala aí galera! Tudo bem? Aqui é o Peito e hoje a gente vai jogar esse jogo daqui. Vamos jogar. Eu já tava jogando. Desculpa, eu já tava jogando. Vamos jogar! Vamos jogar! Ai! Não, deixa eu jogar! Que isso é? E aí Quer dizer deixe de like O meu nome faz o meu vídeo Quer dizer deixe de like Duas vezes Deixe de deixe de like E chate Hhe Mas fosse me louca Tava l'anima Your time Tava l'anima Tava luggia Como o meu o o o o o o o cérebro é isso aí o opouiden opou opou oi eu acho que é o nosso oi as outras aqui é eu acho que o nosso é um oi eu acho que é ah eu preciso de um tempo que eu tenho eu não sou como um eu acho que é O que é isso? só tai, porra é a seguridade ais que legal da aula a ir lá eubico g عندura não digamos Eu tô com o Instagram E aí Vamos lá 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 Então, vamos lá, vamos lá. não esqueça O que é isso? É isso? É isso? É isso? Meu Deus! O que você acha? O que você acha? Eu acho que você quer ver... Agora você vai. Mãe, oi que é isso... Não importa como é isso... Mas, o que mais que seja... mas eu digo que eu estou criado não burguinho é um monte é um idioma portuguesas é um monte 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 é o monte O que é isso? O que é isso?